A espera é longa e o povo reclama. Falaram que não tem médico. Dona Celina chegou cedo e também não foi atendida. Só fiz a ficha. E até agora nada? E agora nada. Esperando? Esperando. Mas eu vou embora só quando eu for atendida. A direção do CAIS diz que os médicos estariam envolvidos em casos mais complexos. Do lado de dentro, na área de reanimação, a situação não é nada boa. A gente não teve autorização para entrar com a nossa equipe, mas eu estou filmando aqui com o meu celular para mostrar. São quatro pacientes na reanimação. Eles não têm medicamentos para atender essas pessoas, ou seja, serão todos entubados. Os médicos não sabem o que fazer. A senhora está com a mãe internada aqui? Isso, precisamos de tomar sangue. Qual é o problema dela? Ela tem leucemia. A senhora fica emocionada de ver a sua mãe nessa situação? Com certeza, com certeza. Eu não quero isso para ninguém. Porque é muito triste você ver a sua mãe chorar de dor e não ter como você socorrer. A gente percebe que não é um local adequado. Ela é remédio misturado com pessoas. Olha só para ver. Lixo ao lado do paciente. Algum médico já atendeu o senhor? Não, senhor. Não tem médico. Não tem médico? E o que o senhor vai fazer agora? Não sei como é que eu vou fazer. Está aqui desde quatro dias? Quatro dias. Tem mais de três. Aqui é quatro dias, dois dias lá. E não tem médico para atender ele? Não. Como é que está o estado da sua irmã? Aí tem que apitar a pele. E precisa de quê? Precisa de dança e para liberar. Liberar a praia. Não ser um dia. Porque senão eu ia aumentando a infecção. É uma situação complicada. Pacientes aqui dentro do CAIS do bairro Goiás precisam ser atendidos. Além de não ter médico suficiente. Também não tem nem medicamento. E os funcionários ficam de mãos atadas sem poder ajudar a quem precisa. E aí. Obrigado.